Ok? Valeu. Flávio, cadê o Jardim? Fernandão, como é que tá esse áudio? Fernando? 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 Fernando, tá bom o áudio. Tá bom o áudio. Fernando. Fernando. Fernandão. Fernando. Ok, valeu gente. Valeu. Então. A gente vai falar a todos vocês. Os socialistas. Seguindo. Comunicado no partido de candidatura. Diante do quadro de crise clica. Diante de tantas candidaturas. A presidência da Câmara dos Deputados. O afastamento do deputado Eduardo Cunha. O pessoal foi o partido que mais mudou. desde a CPI da Petrobras e depois com a representação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Nós entendemos que é preciso ter candidaturas que tenham identidade política, que tenham um programa, que tem, que represente uma ideologia política e moral para exigir ética, transparência e gestão democrática. Por isso, nós... A bancada do pessoal, com partidos que se aproximam desse programa, que é na prática um programa contra o ajuste. O pessoal, então, é uma candidatura comprometida contra uma pauta regressiva que faz com que os trabalhadores paguem a conta da crise econômica. É uma candidatura que se manifestou contra a ruptura democrática e contra o golpe. Uma candidatura que tem um perfil de uma história, uma trajetória política, é transparente, capaz de moralizar a Câmara dos Deputados, acabar com o clientelismo e o fisi... Eu recebo essa tarefa do meu papel, dos meus companheiros, que até mesmo mais que eu, acumulou ao longo desse banco todo. Muita experiência, parte de acordo com o Chico Alencar, nas diferentes disputas e outros companheiros que aqui estão, já acumularam uma reflexão sobre o que cabe a essa sociedade, a essa casa, a esse poder, diante... ...da sociedade, diante do país, que eu vejo a comunidade e a sociedade, disse que constam os dispositivos condicionais que sustentam a democracia brasileira, que a Câmara dos Deputados é a casa do povo. E, lamentavelmente, ela não vem agindo, se comportando, se relacionando com a sociedade, de forma a afirmar essa realidade, ou essa consciência da Câmara que está acontecendo a casa do povo. O povo vem sendo cerceado na sua liberdade de acesso a essa casa e, mais que isso, tem sido uma casa de costas para a sociedade e que não tem encaminhado os temas de interesse da maioria do povo brasileiro, que são as setores estruturais. A reforma política não se faz há mais de 20 anos de discutir ela aqui nessa casa. O que se tem feito ao longo desses anos todos são remendos, remendos eleitorais, remendos que não dão conta de corrigir as graves distorções do nosso sistema político, que é isso que impede, inclusive, a consolidação da democracia em nosso país. Não se fez até agora uma reforma tributária para corrigir a injustiça fiscal, a injustiça tributária, e, como tal, aumenta, agrava a injustiça fiscal e a injustiça social em nosso país. Outras reformas, por exemplo, a reforma urbana, este ano, a justiça de paz, está a se ver E, mais que isso, a responsabilidade está mobilizando as forças do país, da nação brasileira, com enfrentamento da crise. E nós temos independência para isso. E essa é a candidatura. E a proposta que vamos representar como candidata é aquilo que representa a atuação competente, corajosa, competente com a ação do PSOL nessa casa e na sociedade. Será uma candidatura que não tem compromisso. Nem convide o presidente interino, nem muito menos com o presidente que está para ser casado nessa casa. Nós temos compromisso com o povo. Nós temos compromisso com a real independência do poder legislativo. E com a pauta que é aquela que se contrapõe ao ajuste fiscal, que pune de forma absurda, insuportável, os trabalhadores, os assalariados, os aposentados. E, sobretudo, impede o crescimento do Estado do nosso país, da nossa economia. É para isso que somos candidata do nosso partido, que sabe quando diz, quando luta e que afirma a igualdade de gênero, a luta por igualdade e oportunidades em todos os aspectos da sociedade. Lança uma candidatura mulher, uma minha característica, que será a primeira candidata a presidente dessa casa, com chances reais de ganhar. Se conseguimos chegar agora aos partidos do nosso campo, no sentido de construirmos unidade, consenso e capacidade de força política. E responderemos àquilo que a sociedade espera de melhorar essas forças políticas que estão no nosso campo, onde a liberação é abençoada.